Olá, bacana, bacana, estamos aqui com a equipe do Portal Anisiense, aqui com o centroavante Jefinho, aqui de Caracol, o homem de frente que está chegando, você vê que ele está trabalhando a bola, chegando, e está faltando alguma coisa ali, Jefinho, o que você tem aí de novidade para o segundo tempo para chegar no gol? Que a bola está chegando, mas está faltando somente o gol. É, eu estou esperando o outro atacante chegar para fechar comigo, e agora a gente vai procurar agora no segundo tempo, ficar mais próximo da área e fazer o gol. Isso aí é uma vitória. Bacana, bacana, Jefinho. Então, Jefinho, é isso aí, vamos procurar aí, dar uma atenção melhor, que a torcida do Caracol é exigente e está cobrando o gol aí. Então você promete gol para a torcida no segundo tempo aí, Jefinho? É, a gente vai dar o máximo para fazer o gol e sair com a vitória. Bacana, meu querido. A equipe do Portal Anisiense agradece, cara, e boa sorte, fica com Deus, meu querido. Valeu, valeu.